Salô, salô, salô Salô, salô, salô É assim, é assim, cabelo curto, difícil sair E pega, não precisa me falar, pega, não precisa me dizer Que o meu cabelo curto se parece é com você E pega, não precisa, pega, não precisa Alô, galera, venha comigo, corta a mão em cima Beleza, é festa, é bom, é jovem Bom, é jovem, beleza Beleza, é festa, é bom, é jovem, é jovem O meu cabelo curto é assim, cabelo curto, difícil sair O meu cabelo curto é assim, é assim, cabelo curto, difícil sair E pega, não precisa me falar, pega, não precisa me dizer Que o meu cabelo curto se parece é com você E pega, não precisa me falar, pega, não precisa me dizer Vamos lá, galera brasileira, venha comigo Beleza, é festa, conversão, conversão Beleza, é festa, é o 25 de um antigo Alô, já de monte o telefone pra você Tá por palha? Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com o calor Tô resolveu, tá onde eu vou O segurança para tocar, eu tô ligado, ligado É pra melo duro É difícil sair, é difícil sair É difícil sair, é difícil sair É difícil sair, é difícil sair Olha a quebraneira aí Aí galera de Deltonio, se liga aí, se liga aí, ó Eu trago aqui o swing do Chivales Esse criou o dedo, tipo, aí na quebrança Vamos lá, vião Quebra, meu bem Galera, alô, galera de Deltonio, vila ela Alô, galera do Corinthians, levanta a mão, aí Alô, galera do Palmeiras, levanta a mão, também Alô, galera do Asa de Arapiraca, levanta a mão Rapaz, tem alguns torcedores do Asa aí, né Alguns, alguns Alô, torcida do Vasco da Goba E vamos todos cantar de coração Acontece mal até o meu pintão Esse orgulho é o meu português Vai citar uma jovem do jeito que te fez A sua imensa, meu cidadão infeliz Nosso sul, nosso sul desse país Sua estrela, revisa a vida aí no fim do mar E aí galera Alô, galera do Corinthians Salve o Corinthians Salve o Corinthians Os campeões, os campeões Eternamente Resente em nossos corações Salve o Corinthians Campeões de glórias Tu é só Dos mais queridos do Brasil Aí galera, ó Vamos pegar cerveja na banha aí Na boa, na boa, tá certo? Pessoal que tá distribuindo cerveja aí Entrega na mão Cesta de jogar O pessoal aqui do Dildo Abedino Da mão, prefeito Não tô na dor, mano Ok? Alô, galera Agora é o seguinte Agora é o seguinte Chega aqui em Jabaiana Jabaiana show Jabaiana show Jabaiana show Vamos lá Eu teria o descoço Para o Flamengo se batar assim O Flamengo do povo A galera O Flamengo é flamenguista Assim como eu Também sou Joga a mão pra cima aí Galera do Mengão 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 Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Quem é Joãozinho Levanta a mão aí Quem é Flamengo Levanta a mão aí Agora todo mundo Vira pra cá Todo mundo olhando pra cá Na boa, na boa Vamos fazer assim, ó Galera do Flamengo De Joãozinho Bota o bracinho direito em cima Bota o bracinho esquerdo também Agora vamos fazer assim, ó E-oh E-oh Tiga aí Como é que é? E-oh E-oh Tiga lá Escuta o som do timbal Que vem lá do Senegal Eu sou que leva a passar A se encontrar na praça Como o calor de verão Acorda o som do tambor Que Deus já abençoou Essa mistura que eu tenho O tom sagrado Além que o sangue bate Mas, leva, 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 ê A pura energia Sinal do amor Leva, 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 ê O som do skunk Pra levar da rubelê Leva, 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 ê A pura energia Sinal do amor Leva, 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 ê O som do skunk Que joga pra cima E joga pra cima Uh, pra gana 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 Ê, menina Ê, menina O que é isso? Que faça da massa No meio da praça No meio da praça Não tem que cantar Ê, menina Ê, menina O que é isso? Que faça da massa No meio da praça Não tem que cantar Leva, ê Leva, 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 ê A pura energia Sinal do amor Leva, 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 ê O som do skunk Pra levar da rubelê Leva, 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 ê A pura energia Se entraram no amor Leva, 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 ê O som do skunk Que jogou Uh, pra gana Uh, pra gana Uh, pra gana Diga lá, diga lá Ê, menina Paranque Papá Carê, carê, carê Jorge Moutinho de barra Não veio do Senegal Eu sou que é com a massa A ser contra da praça Como um cabrô de verão Avião Avião, 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 avião Ele já abençoou Essa mistura com o tempo O torno sagrado do além Irmãos da Lima Ê Leva, 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 ê A pura energia Sinal do amor Leva, 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 ê O som do skunk Pra levar da rubelê Leva, 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 ê A pura energia Sinal do amor Leva, 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 ê O som do skunk Joga pra cima Pra gana Pra gana Pra gana Chega lá, chega lá, chega lá Ê Paranque Vem a barra Olha só Cucu 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 Carlanda do Flamengo Vem a barra Olha menina Vem levar contigo Quero te namorar Quero te dar abrigo Quero tudo de mim Tudo maravilhoso Joãozinho está na boca do povo Joãozinho, Joãozinho É o prefeito do povo Vou sair por aí pra te ver Eu bem, não consigo ficar Longe de você Tudo pode mudar Tudo pode acontecer Se você não ficar Pra me dar prazer Joãozinho, Joãozinho O prefeito do povo Joãozinho, Joãozinho Joãozinho É o prefeito do povo Eu disse Pare aê Pareiro, pare, vai Pare aê Pareiro, pare, vai Pare aê Pareiro, pare, vai Pare aê O nosso amor está Tá na boca do povo O nosso amor está Tá na boca do povo Se tá na boca do povo Não pode me proceder Se não você menina Vai me enlouquecer Nosso amor está Joãozinho Joãozinho É o prefeito do povo Isso, isso, isso É o prefeito do povo Diga lá, diga lá, diga lá É o prefeito do povo Diga lá, irmão Olha menina Me leva contigo Quero te namorar Quero te dar abrigo Quero tudo de vir Tudo maravilhoso O nosso amor está Tá na boca do povo O nosso amor está Tá na boca do povo Vou sair por aí Pra te ver meu bem Não consigo ficar Longe de você Tudo pode contar Tudo pode acontecer Se você não ficar Vai me enlouquecer O nosso amor está O nosso amor está Eu disse Pare aê Pareiro, pare, vai Pare aê Pareiro, pare, vai Pare aê Ade, pare, vai Pare aê Diga lá, diga lá, diga lá O nosso amor está Tá na boca do povo O nosso amor está Tá na boca do povo Se tá na boca do povo Não pode retroceder Se não você, menina Vai me enlouquecer O nosso amor está Joãozinho é o prefeito do povo Sim, ele é de paraíso Tá na boca do povo Joãozinho Tá na boca do povo O trio de bota Valdeixosa Tá na boca do povo Galera, galera Tá na boca do povo O nosso amor está Tá na boca do povo Toda galera também tá Tá na boca do povo É, ó, tônio também tá Tá na boca do povo Arapiraca também tá Tá na boca do povo Chuqueiro também tá Tá na boca do povo Nosso amor está Tá na boca do povo Joãozinho é o prefeito do povo Se ele é de paraíso Tá na boca do povo Nosso amor está Tá na boca do povo Nosso amor está Para a boca do povo É, ó, tônio também tá Alô, Luciano Júlio Isso, meu povo É, ó, tônio também tá Se tiver passar a se fulgir Cansável e quer sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Vou ter claro o sol do seu olhar Temer você voar Nas certezas de um amor E achar o nada Foi sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Joga pra cima, hein, galera Toma aqui, hein Diga aí que eu quero te ouvir Beleza? Faça uma vez, diga lá E gol Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Minha dor no cerveja acabou, galera É Do nosso destino Eu passando o dia Te esperar Você sempre nota Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara O homem sem carinho Será sempre o espinho É para a partir ao pé do chão Pra cima Olha o febo aí Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Olha a madeira, meu irmão O ouvir o vinte e cinco A festa do povo O perfeito do vovó Olha a madeira Agora todo mundo vai ao seguinte Joga a mão em cima, joga a mão em cima Eu sei que você já não quer meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você se me sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Vai, tira o pé do chão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia É Joãozinho, vinte e cinco Joãozinho, pra ganhar Menina, 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 menina Menina, mexe a cadeira É só alegria aí, hein? Dança, menina, dança, menina Vai lá! Tiga lá, tiga lá! Tiga lá! Tiga lá, tiga lá, tiga lá, tiga lá, tiga lá Tiga lá, tiga lá, tiga lá, tiga lá, tiga lá A CIDADE NO BRASIL 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 Sai do chão, sai do chão Jogos da garota Bota a mãozinha pra cima Mouzinha em cima em Jogou, jogou, jogou Parou Parou Jogou, jogou Parou Jogou, jogou, jogou Vexiu, mexiu Vexiu, mexiu Mexeu, mexeu Mexeu, mexeu Mexeu, mexeu Mexeu, mexeu Mexeu, mexeu Mexeu Mexeu, mexeu Ascela, ascela Bota o braço em cima De novo, de novo Agora vem assim Iô naná Iô naná Iá 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 Iô naná Iô naná Iô naná Iá 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 Agora grite, pode gritar Não viu grite na galera? Agora grite, pode gritar Pode ser melhor E agora grite, pode gritar Tá melhor não E agora grite, pode gritar Agora grite, pode gritar Sinto emoção Dentro de você Eu sou valdejo essa banda Que ninguém segura e tá voltando pra descer Agora grite, pode grite Pode gritar, sinto emoção Dentro de você Eu sou valdejo essa banda Que ninguém segura e tá voltando pra descer Que a minha maior alegria É ver você sambar Seja na Bahia ou em qualquer lugar Sai do chão, sai do chão Sai do chão Sai do chão Ô Naná O Naná Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Eu quero ver essa galera fazendo tudo o que eu quiser Tudo o que eu mandar Tudo o que eu pedir A gente não vê no canal É, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Vindo Vindo a nova dança na Bahia, que legal A galera tá curtindo o namoral Então vocês aí chegam pra ficar Eu quero ver a galera fazendo tudo o que eu mandar Que eu mandar Vem a galera fazendo tudo o que eu pedir Vem te repra, 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 vem te O balanço desse sistema do mundo vai de vez Então é a minha de vez de reba Vem de reba, me, vez de reba Me reba, me, vem de reba E vem de reba, me, vez de reba Vem de bará, vem de bará E vai de reba, lá, vai de reba Vem de bará, vem de bará E vai de reba, lá, vai de reba Vem de bará, vamos ser macho Tinha nova roxinha, Tinha nova roxinha, Tinha nova roxinha, Tinha nova roxinha da Bahia, Que legal, mas essa galera tá curtindo namorar, É, meu avó, chego pra brincar, Quero ver a galera fazendo tudo que eu mandar, Quero ver a galera, Tinha nova roxinha, E vai해�ерlar, e vai해�la, e vai해�rala, E vai해�rala, e vai liedrala, É assim, ó, Xa lalá, xa lalá, xa lalá, xa lalá Xa lalá, xa lalá, xa lalá Xa lalá, xa lalá, xa lalá Xigo no seg, xigo no seg Vem cá, Xabaiana, vem cá, Xolinha, vem cá Vem cá, Xolinha, vem cá, Xolinha Todo mundo é devagar, devagar A gente vai fazer uma brincadeira agora A brincadeira vem fazer a galera tirar o pai do chão Faz a galera até lhe dar a gostosa Então eu vou explicar como é o primeiro E pra galera fazer esse artigo com a gente Eu vou botar de under 3 E vou dizer pra galera pular Dizer que é pra pular Aí todo mundo pula com a gente Na hora que eu falar é pra bater Pode bater